Vou ler um poema de Teixeira de Pasquais, intitulado Canção de uma Sombra. Ah, se não fosse a névoa da manhã, e a velhinha janela onde me vou degrossar para ouvir a voz das coisas, eu não era o que sou. Se não fosse esta fonte que chorava, e como nós cantava e que secou, e este sol que eu comungo de joelhos, eu não era o que sou. Ah, se não fosse este luar que se chama os espectros à vida, e se infiltrou como fluido mágico em meu ser, eu não era o que sou. E se a estrela da tarde não brilhasse, e se não fosse o vento que embalou o meu coração e as nuvens nos seus braços, eu não era o que sou. Ah, se não fosse a noite misteriosa, que meus olhos de sombra povoou, e de vossas sombrias, meus ouvidos, eu não era o que sou. Sem esta terra funda e fundo rio, que ergue as asas e só bem claro voou, sem estes ermos montes e ervoredos, eu não era o que sou. Então, vamos lá.